Ei, o que está acontecendo por aqui? Sinto muito, cavaleiros. Devem estar na sala errada. Esta sala está reservada para o CMTJPCL. Engraçado, eu pensei que fosse para o GJISC. GJISC? Pelas cavernas de corais, o que é isso? Homem sereia e mexerãozinhos! Exatamente. E agora, antes de dizerem adeus, digam olá para alguns amigos. O Cintura Elástica. O mais quente combatente do crime do país. O Professor Magma. A ilusiva Senhorita Aparece. E o Pirita Pensador, com sua rede de cabelo da sabedoria. Será que existimos? Juntos nós somos o Grupo de Justiça Internacional de Superconhecidos! Para cima deles, rapazes! Não se meta com o CMTJPCL! Doeu? Violência? De nada adianta. Boa noite, rapaz balão! Professor Magma, pegue! Sai da frente, bacalhau robusto! O meu problema é como bolha! Tenha muito cuidado, mexilhãozinho. Ele tem um toque nuclear. Toque nuclear! Não quero nem ver! Oh, louco! Aguenta firme aí, amigão! Fique tranquilo, meu caro assistente. O seu caro assistente está tirando uma soneca. Será um prazer passar a mensagem. Caso um dia ele acorde, é claro. Camarão pistola? Esse inimigo assumiu o controle do mexilhão. O que vamos fazer, homem sereia? Ainda bem que perguntou. Eu acredito que se o linguado atômico tocar nesse bendito apêndice, causará uma reação revertendo a polaridade em nível molecular, trazendo o mexilhãozinho ao seu estado natural. Isso está correto, professor Magma. Obrigado, professor Magma.